Oi meus amores, estou de volta, estou meses sumida, é claro Acharam que eu tinha desistido? Eu também achei, mas aí a gente recupera e vamos que vamos Eu vou voltar, eu vou terminar de fazer, falar sobre o segredo E aí eu vou mudar a forma que isso aqui vai funcionar, tá bom? Vou fazer um manual de instruções, achei uma ideia boa Bora lá então gente, beijos!